Minha obra toda badala sim. Brasileiros, chegou a hora de realizar o Brasil. Brasileia desvairada, vamos nós! Pra conhecer, conheceram. Carambuá! Alô, mocidade! O mundo te espera! E aqui tem, hein? Logo neles! A notinha! Valeu, Carlos Júnior! Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta, canta, canta mocidade! O tambor me chamou pra firmar no terreiro. Em cada vez um sentimento verdadeiro. Bordei um país de felicidade. Na voz da minha mocidade. O tambor me chamou pra firmar no terreiro. No terreiro! Virem o caminho de crença em paz. No lado é teu chão. Oh, Minas Gerais! Minas Gerais! Eu vi no braço genial. A política de barroca. O bom divinar. O jogadeiro! O jogadeiro é no banzeiro. No balanço, navega o teu rio mar. Pra conhecer, o teu sapo marajó. Tem batuque na gira do carimbó. O jogadeiro é no banzeiro. No balanço, navega o teu rio mar. Pra conhecer, o teu sapo marajó. Tem batuque na gira do carimbó. O jogadeiro é no banal na montada. Coitido arada no maracatu da terra real. Fechei o copo no catimbó. No feio, no saudade só. Nem vi a vida de carnaval. O Brasil é a ser pairada. Onde a poesia tem morada. De cada lembrança. De cada lembrança. Esqueba a história. Batizada no samba de pirapora. Olha o tambor. O tambor me chamou. Pra firmar no terreiro. Aí chegando no cidadão. É um precadeiro. E o que? Vou ter um país de felicidade. Na voz da minha mocidade. O tambor, o tambor, o tambor. Me chamou, pra firmar no terreiro. É a presidência do garrão. Vou ter um país de felicidade. Na voz da minha mocidade. Eu sou, eu sou. Sou dessa terra. Filho da garoa fina. Onde a minha poesia me fez alegre. Alegre. Retalho de um delírio insano. Sagrado e profano por tantos brazinhos. Olha o Brasil. Trilhando o cabelo de crença e paz. Trilhando o cabelo de crença e paz. Dorado é teu chão. Oh, Minas Gerais. Minas Gerais. Eu vi no traço genial. A arte barroca. Um tom de final. Vai, João Gabriel. O que? Ritmo puro. Tu passa na cena, bebe o teu guio mal. Mestre sombra. Pra conhecer. Alô, sobrinha. Do teu sapato, para jovem. Tem bazuca e na gira do carimbó. Vai em virada, marimba na congada. Noite luarada no maracatu. Na casa real. Fechei o copo no cagimbó. No frevo, saudade só. Vem vir aqui. Carnaval. Porta, minha ideia é desvairada. Toda poesia percorada. Em casa da trança. Escreva a história. Escreva a história. Não se arda, não só vai vir na porta. Quando o tambor. O tambor me chamou. Pra afirmar no terreiro. É em casa, terra, sentimento, verdadeiro. Onde o país de felicidade. Para mim. Não vou dar minha mocidade. O tambor me chamou pra virar no terreiro Em cada vez é um sentimento verdadeiro Porque em um país de felicidade Lá vai da minha mocidade Lá vai da minha mocidade Lá vai da minha mocidade Quem procura já sabe Vai chorar Beijo no coração Beijo no coração